Música Música Dá oi Tom Mão pra cima pra não sujar nada Nossa amor, você colocou a mão pra cima e tem um CC aqui Que que é esse? CC? É o que a Isabela tem muito Não é Tom? Fedorenta Tom, imita um gatinho Não O dia nem começou, mas eu já fui derrotar de aula em seis vezes Roda, 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 caranguejo, peixe Ataxa, ataxa Eu tô querendo cagar Nossa, quase que eu quero um copo mesmo Carlinhos, eu vou voar pra cá Antes de eu cair, você corta a sepa eu voando pra Lola Entendeu? Não, eu vou voar pra cá e você corta a sepa eu voando pra frente Ei, bro, eu sou o Joãozinho, trazendo mais um Nossa, eu tô velho, já não preciso ficar com a perna tão dobrada E eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal E é o seguinte, vou trazer um vídeo meio vlog Já teve muito início de vídeo e eu nem apareci pra abrir o vídeo de verdade Ela precisava se esconder pra abrir o vídeo, ela nem precisava Ela deitou no chão assim, mas tá bom Tom, olha esse chiclete que gostoso Você vai querer? Vai? Então tá bom, ó, eu vou pegar metade e você come metade, tá? Tô com fome Roupazinho, põe a língua aqui Não, ó, que gostoso Hum, tá bom, então assim sim Você não quer mais um pouquinho? Vê que gostoso Mais? Você gostou? Ah, azedo pra caramba isso Ela gosta muito de coisa azeda Eu gosto também Quer que eu abra pra você? Tá bom, pera aí Já pode sair do chão, você já pode vir pra cá Gente, faz muito tempo que eu não trago vlogs desse... Vlog nesse estilo, eu gravando assim O dia a dia de verdade, a gente mostrando tudo As coisas engraçadas, o vídeo cheio de edição Então se você curte esse estilo de vídeo já conosco Já tô com uma coceira no nariz Que meu Deus Comenta aí Entendeu? Porque aí eu sei o que vocês querem Eu vou e trago mais conteúdo assim também Dessa forma, mais vlog, sabe? Só que aqui em Campinas O tempo de Campinas é mais doido que o tempo de São Paulo Porque em São Paulo tá muito sol Aí do nada chove Aqui em Campinas tá muito sol Aí chove Eu acho que ela é a pessoa que mais se assusta na vida De forma fácil O problema é que ela vai tá com o notebook na mão Eu vou assustar ela mesmo assim? Vou Ai, por calma Eu falei que você ia se assustar mais Eu não senti mais lá Vamos fazer de novo então? Ah! Amor, mas eu acho que eu preciso ver de novo o vídeo Porque eu já esqueci como que é É assim, quando eu crescer eu quero ser pintor Ah, pega o pincel Pega o pincel Mole o pincel Faca na parede Tá, eu posso ser o pintor? Que eu acho mais fácil E eu quero ser professor de... Educação física Porque ó, quando eu crescer eu quero ser o pintor É melhor a gente assistir, amor O vídeo primeiro antes que a gente faça tudo errado Quando eu crescer eu quero ser... Marceneiro Não, pintor Quando eu crescer eu quero ser pintora Pega... Nossa, amor Não, 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 não Pode ser a esquerda Calma Quando eu crescer eu quero ser pintora Pega o pincel Mole o pincel Taca na parede E você? Quero ser professor de educação física É? É Direita Esquerda Na hora que você tiver que jogar o pincel É, esquerda Aí você abaixa E levanta É Pan Abaixa Pan Eu vou fazer um treinão, ó Tá Quando eu crescer eu quero ser pintora Pego... Mas tem que fazer... Eu quero ser professora de educação física Quando eu crescer eu quero ser pintora Pego o pincel, mole o pincel, taca na parede Pego o pincel, mole o pincel, taca na parede Tá, lá vamos fazer Tá, vai Quando eu crescer eu quero ser pintora Pego o pincel, mole o pincel, taca na parede E eu quero ser professor de educação física Direita e esquerda Para baixo e para cima Pintora Pegue o pincel, mole o pincel, taca na parede Tá em cima, direita, esquerda, abaixo Tá para cima Pego o pincel, pare a pincel, pare a palha Abaixou, ta para cima Direita... Meu deus Ai, de novo irense Pintora, pegue o pincel, mole o pincel, taca na parede Taca na parede, taca, pincel, mole, pincel, taca na parede Direita é o terceiro susto no mesmo vídeo o arqueiro que é o gato da bela sumiu aqui no condomínio só que esse gato está muito trabalho aqui no condomínio ele já fez corpo na areia das crianças ele fica zoando as plantas ele faz muita arte e acabou sumindo mas ele não sai de casa no e agora a gente tem que procurar ele a gente vai pegar o quadriciclo da gabi atrás do gato no problema é o condomínio é enorme mas a gente vai achar ele até o final ou não né mas pelo menos a gente vai tentar a gente vai achar um gato então ele pode estar no chão ele pode estar em cima dos telhados ele pode estar em todo o canto em todos os casos do nada a gente achou a capi mas a gente não achou o gato você viu a beca deu gato se viu o arqueiro o arqueiro não quero arqueiros quem é o que o gato não mas o meu gato ele pode estar em cima de alguma casa por aí ele pode estar em qualquer lugar a gente está em busca do lugar a gabi é muito rápido você vai cair de cara é amor a gente não vai achar esse gato não vai achar o gato e você não cansa não parece um de flash a amiga dela mas você viu ele saindo está um vídeo de mistério isso aqui já a gente vai bater a gente vai bater agora olha lá olha lá ele o danado é um gato de pedra aquele não só vai cair mas porque se acha ele foi namorar esse gato meu deus e nada do gato você acha que a volta ou a gente tenta procurar alguma boa dá pra entrar à esquerda na frente vai ser muito difícil meu a gente não conseguiu achar o gato sei que muitos vão perguntar e sim eu e a bela estamos namorando e aí